Olá meu aluno, olá concurseiro, sou o professor Marcos Antônio e volto com vocês com a solução do QIS, tá? QIS e BFC equivalência. Galera, essa banquinha gosta muito desse tipo de questão, tá? Então preste atenção que eu vou te colocar de cara pro gol, como o tio Renato fala. E sempre, né, como eu faço, eu divulgo aí pra galera do YouTube que não conhece aí o nosso site. É o www.matematicaprapassar.com.br e a nossa central de dúvidas. Ah, tio Marcos, eu tô tentando comprar aqui e não tô conseguindo. Tô com dúvida numa questão, coisa e tal. Galera, pode mandar questões, né, pra gente tentar e te ajudar. Beleza, a gente não, mesmo que você não seja aluno do site, enfim. Mas tenha bom senso, tem galera que, pô, professor, tem como você resolver 10 provas, pô, não tem como, galera, beleza? Fica fora do nosso alcance. Com certeza a gente vai te ajudar, mas uma coisa, vamos dizer assim, coerente, né, galera? Pelo amor de Deus, Jesus tá lá em cima, né? A gente faz milagre, mas a gente ainda não foi canonizado. Beleza? Mas com certeza pode mandar a sua dúvida. E gostando aí, com certeza você vai gostar da nossa dica, entra no site, dá uma olhadinha lá nos módulos, né, que nós temos, que com certeza um vai servir pra você. Sempre eu falo pro aluno, né, que tá meio perdido, qual módulo comprar, adquira sempre o módulo completo de matemática, de raciocínio lógico e de matemática financeira. Porque você tendo esses três módulos, né, tirando o concurso do SESP, tá, com certeza ele vai atender a sua necessidade, beleza? Se você vai fazer vários concursos, eu sempre indico esse daí pra você. Vamos agora ao que interessa? A nossa hora do quiz? Vamos lá, olha a soluçãozinha que o tio Marcos fez pra você. Tá aí a questão. A frase, o candidato foi aprovado ou escolheu o curso errado, equivale, logicamente, bizu, pessoal, essa banquinha, né, eu tenho olhado as provas, é sempre isso. Ele te dá o ou. Falou em equivalência, né, o ou, ele vai virar o sem, então. Primeira coisa, corto o ou e coloco o sem, então. Então, repetindo. Primeira coisa que você vai fazer, vai cortar o ou e colocar o sem, então. Agora, dá pra gente o bizu, tio Marcos? Com certeza. Não vou esconder o jogo, né, os caras estão copiando aí, né, a nossa aula, coisa e tal, pode copiar à vontade, a gente não esconde o jogo aqui não, vai ser feliz. Então, ó, qual é o bizu? Cortou o ou, depois você vai fazer o seguinte, ó, olha o bizuzinho. Nega a primeira, depois repete a segunda. Fala aí na sua casa. Vai negar a primeira, depois vai repetir a segunda. Negar a primeira e repetir a segunda. Então, sem olhar, como é que ficaria? Se o candidato, vou negar, ó, se o candidato não foi aprovado, então escolheu o curso errado. Com certeza tem isso daí, ó. Se o candidato não foi aprovado, então escolheu o curso errado. Gabarito, letra C. Tio Marcos, fantástico, muito bom. Eu tô até arrepiado aqui em casa. Que bom, galera. O nosso objetivo foi alcançado, que é ajudar você. Gostou da dica? Tá aí estudando pelo YouTube? Com certeza você vai gostar mais do nosso módulo no site. Então, acesse o site e adquira o seu módulo. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. E matemática e raciocínio lógico agora é o quê, galera? Pra passar. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo. Fui. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau.